Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Bruno com mais um vídeo sobre o regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral e hoje nós vamos avançar, vamos para mais competências do TSE, é a parte 5 das competências, nós estamos analisando uma por uma, a gente sabe que é um tema que pode ser cobrado e puxar o tapete de muitos dos candidatos, por isso que o meu objetivo aqui é tratar com vocês de cada uma dessas competências com muito carinho e com muito cuidado. Antes disso, me sigam lá no Instagram, arroba professor Bruno Eleitoral e também não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Bora lá? Vamos para a primeira competência de hoje, dando continuidade, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral a linha O do artigo 8º, julgar o agravo a que se refere o artigo 48, parágrafo 2º. Tá assim, viu pessoal? Aí você tem que ir lá no artigo 48, parágrafo 2º e verificar do que se trata. Aí diz o seguinte, caberá agravo sem efeito suspensivo para o tribunal, e aqui é o tribunal é o TSE, do despacho do relator que receber ou rejeitar a denúncia e do que recusar a produção de qualquer prova ou a realização de qualquer diligência. Tá? Então, olha só, o relator recebe uma denúncia, o relator tem em mãos uma denúncia, ele pode, ora, receber essa denúncia ou rejeitar. Em qualquer um dos casos, cabe um agravo, como se fosse um recurso, sem efeito suspensivo. Então, o que isso significa? Que aquela, aquela, aquela lide, aquele conflito, aquilo que o relator recebeu, continua, o processo continua. Não é porque houve o agravo que ele fica parado, estagnado. Não, é sem efeito suspensivo. Então, não suspende ali o que for decidido, né? Então, quem vai decidir essa, esse despacho do relator que recebe ou rejeita a denúncia, é o tribunal superior eleitoral. É esse o agravo que aqui menciona essa linha O, certo? Bom, a linha P, processar e julgar a suspeição dos seus membros, dos membros do próprio TSE, do procurador-geral eleitoral e dos funcionários de sua secretaria. Quando eu falo suspeição, eu estou falando de aquilo que pode ferir a imparcialidade no processo, né? Nas decisões, nas ações ali do tribunal. Quem vai processar e quem também vai julgar é o próprio TSE, quando envolver os seus próprios membros, quando envolver o procurador-geral eleitoral, quando envolver funcionários da sua própria secretaria, certo? A linha Q, conhecer das reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos. E quais reclamações que eu estou falando aqui? Reclamações que se referem à contabilidade e origem de recursos dos partidos. A gente sabe que os partidos políticos sempre vão ter que mostrar para a justiça eleitoral, através dos seus órgãos, como anda a contabilidade desses partidos. Se eu estou falando de órgão nacional de partido, é o TSE que conhece dessas reclamações. Se eu falo, por exemplo, de um órgão estadual, os TRS. Beleza? Entendido? Hoje, então, eu trouxe para vocês mais três alíneas. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. A gente se vê no próximo vídeo. Tenho ainda mais competências do TSE para a gente discutir. Até mais!